Do jogador, você jogou assim, qual foi o cara se esse cara é esse aí? O Ronaldinho Gaúcho, um mágico, ele não faz mágica, o cara fazia coisa dentro de campo, você dizia, como é que porra ele fez isso? Paris precisava de ganhar o jogo, nós lá em Rennes, 1x1 aos 43, 44 minutos, aí eu ataquei o Ronaldinho Gaúcho, DJ ao coxa e a Nelka, e nós não conseguia furar a parede dos caras de jeito nenhum, aí nós precisava ganhar esse jogo de tudo quanto é jeito. Aí ele falou, chula, aí oi. Ele falou, tá difícil, cava uma falta que é gol, é gol. Aí eu com um erro, onde ele, é gol, cava uma falta que é gol, é gol. Eu disse, porra, aí cavei, armei a capa do Batman, o zagueiro me derrubou, dei a bola pra ele, levantei com a bola, dei a bola pra ele, aqui assim, ó, ele fez assim, comemora. Aí o que ele disse, é gol, é gol. Parecia que ele botou o camão na gaveta, o goleiro se ajoelhou no meio do gol. E aí o que ele disse, é gol, é gol, é gol. E aí o que ele disse, é gol, é gol, é gol. E aí o que ele disse, é gol.